Eu não deixo de se bater quando já estou indo acordar. Juro. Não vem, mãe. Bate, fones. Vai ser parte. Isso é uma pincelha. Eu só sabia o pincelha. É o pincelha, eu não to nem pro peito. Você não sabia do pincelha. Não, olha a câmera, pô. Não, tá nem pra gente. Tá sim. Tá, não. Tá sim. Betina, já tá dormindo. A gente não tá vendo isso. Tá dormindo. Betina. Ai, que bolo, velho. Do lado do Gabriel. Ele tá ficando muito curtinho. Eu vou ver o pincer. O pincer tá aqui. O que deu? O que deu? O que deu? Onde o senhor agora? Eu vou ver o pincer. O pincer tá aqui. O pincer tá aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu tô exausto. Eu tenho 30, nego. Eu tenho 30. Isso pra mim é uma maratona de 24km, nego. Em 2017 era muito mais fácil.